É famílio, você é o canal do Rafael agora 2 Rafael, Rafael 31 e Rafael Pombo do Grau Não pôr pra berrar agora? Porque a placa não vai ter que dar aquela... Ah, seu editor é zirca, fi É, vai ter que dar aquela editária Pra montar aí, menor Deixa eu pôr o pedaço aí, ó Aí não, né? Mieto pra neto, 4 metros de margem, ó Forte ou não? Não, não Você vai gravar, não fica ninguém? Não Pessoal do Rafael, toda a garupa nossa aí, ó Vamos dar umas puxadinhas no grau Só pra tirar uma foto da Twister, mano Que a Twister não tem muita prática Mas o baguinho é forte, o baguinho sobe, hein? Forte, mano Daí vamos dar umas puxadinhas, de leve, de leve Né, todas as puxadas, você fala carai, que bravo Não, a bosta Mas só pra nós, tirar umas fotos, lembra? Jogar lá no Instagram, mano Aí vem eu pra atrapalhar Sempre tem que ter um, né, mano? É aqui que vai fazer, Tom? É, mano Agora, hein, rapaziada Vai ser umas fotinha da hora Quer que eu tire a foto daqui, com a câmera? É, mano, daqui eu vou vir mais aqui, tá ligado? Acabou, né, as fotos, né? É, porque aí eu vou puxar de primeira Porque, como é, rapaziada, como eu não tenho... Vamos explicar essa cena aqui Não critica a nós, mano Mas é o seguinte Eu tô treinando de... Vou fazer um vídeo de um vídeo É, explica só pra rapaziada entender É, eu tô treinando com a minha ML Eu tenho uma MLzinha vermelha, preparadinha E daí eu tô treinando com ela Então eu já bato segunda, já dá pra dar uma levada Rafael, tá ligado? Entendeu? Aí o João chamou só pra tirar uma foto Pra tirar uma foto da minha... Eu e minha moto no grau, tá ligado? De primeirinha só pra subir e bater uma foto, tá ligado? Entendeu? A turística é muito diferente, mano No caso do guidão, peso, aceleração, embreagem Não tem nada a ver da outra Aí já aproveitei e já trouxe a cama pra fazer uns vidinhos aí também, certo? Não sei se conheceu um pouco do canal do menino aí Conheceu a pessoa dele também Eu não ia ficar meio bravo E aí, como é que tá, rapaziada? Fechou? Então é isso, irmão Vamos pegar as melhores cenas Vamos pegar as fotos agora da hora, fechou? E não vai ter melhores cenas aqui no galinho Aí, ó E o cara é só um berrando mais que Hornet Que é no canal dele, que é no canal dele Tá nas costas aí, ó Cala do moleque, aí, ó Chama que é nóis Tá bravo, já tá aí, ó Hehehe Vou tirar a minha salha do bolso Oxi Ai, caiu meu iPhone Oito pras Deixa eu guardar meu celular Mas não vou usar ele mesmo Passar aquele carro, já Isso aí, rapaziada? Então é o seguinte Como eu expliquei Deixa esse carro passar Esse carro aí O cara é chato pra caralho Rafael tá lá É... Vou tirar umas fotinha Vou tirar umas fotinha Porque, como eu falei Eu não tenho o hábito de Empinar com a Twister Porque ela é uma moto Nossa, mano Ela é nada a ver perto da ML, mano Nada a ver Ela é uma moto Bem pesada Outro peso Outra aceleração Tem que deixar ela queimar, mano E ela é tipo assim, mano Você assusta com o barulho Aí ela vem, mano Ela é muito grande, mano Não é que nem a outra Que o barulho é menorzinho E a outra tem um tanquinho pequenininho De idãozinho, mano Nossa, mano Nada a ver Vai, vai que vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você vai ter que queimar aos poucos Você vai ter que queimar aos poucos ela, entendeu, mano? Você poder pegar a manha da embreagem E da aceleração Você tá entendendo? Aonde o giro dela vai subir Então você fala Ah, em tal rotação ela vai subir, entendeu? Então isso daí é conforme você vai puxando Você vai aprendendo Como eu não puxo essa moto no grau, mano É raro Só tô puxando mesmo pra eu poder gravar uma foto Tirar uma foto Pra vocês poderem ter noção De como a foto é trabalhoso, tá ligado? Tirar uma foto Dá mais pra quem não manja Ô, caralho, viu? O chapa, mano O chapa, mano O chequei, esse povo fica zoiando, mano Chama a polícia Ah, mano, mas reclama na portaria Os caras, aliás, esse aqui Eu vou treinar aonde, tá ligado? Por isso que eu tô filho com o barzinho, ó Hum, mas dá pra dar mais um, vai Aquele ali foi da hora, mano É só que nem eu falei aqui no vídeo É só pra você ter que pegar, mano Como eu não puxo essa moto no grau É difícil pra caramba Você tem que pegar Queimar a embreagem, entendeu? Você tem que saber o ponto Que você solta a embreagem dela, entendeu? O RPM, entendeu? Você, tipo, dá 3 mil RPM e soltar Se eu pegar pra pinar que sai também Nem sei, mano Tem, mano, tá ligado? O meu amigo, ele bate, segundo o Henrique Puxa de segunda Mas aí, mano Mas aí você tem que dominar, entendeu, mano? Você tem que... O bagulho você vai vir bem mais voado, mano É um bagulho... Nossa, esse bagulho é foda, hein, que grau? É, daqui a pouco sai um grauzinho, Charles Ó, dá mais umas duas puxadas Só queimar bem, entendeu? É só pra bater umas faturinhas muito, entendeu? É, sim O importante é o preço O bagulho que quer que o preço Perdeu, ela tá altinha Posso ver que não bateu na cara Agora Vem muito, você falou? Foda-se, a gente ainda tava ralando já Mano Juntar dois youtubers num vídeo só Acho que eu nunca fiz isso, mano Gravando junto, cada um pro seu canal, tá ligado? Foda-se Foda-se Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Mano... E aí... 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 E aí...